A vida que Cristo oferece é extraordinária também porque me dá o poder de ser longânimo. É alguém que tem um ânimo longo, ou seja, você demora muito a perder a esperança nas circunstâncias e nas pessoas. Já pensou ter essa capacidade dada pelo Espírito Santo? Você continua acreditando, tendo esperança? O Espírito Santo também me capacita a ser uma pessoa com muita vontade de fazer o bem aos outros. É o benigno. Olha que coisa linda e maravilhosa. Você é coberto por essa vontade de fazer o bem a alguém. Você não fica em passivo diante do outro. Você quer realmente ajudar, se torna uma pessoa bonita por isso. Não fica aí. O Espírito Santo nos capacita a não apenas desejar o bem, a fazer o bem que é a bondade. Você quer fazer o bem na vida do outro. Entregue a vida a Jesus e viva assim. Não é impossível. O Espírito Santo. Obrigado.